Oiê, gente! Eu sou a Sarah Oliveira e hoje eu tô aqui pra ensinar vocês um penteado mega rápido e fácil que com certeza você vai conseguir fazer aí na sua casa, você só vai precisar de um amarrador. Primeira coisa é dividir o cabelo ao meio. O meu já tá, então eu já vou partir aqui pro penteado. A gente vai pegar essa frente, a franja, e vai fazendo um rolinho, alimentando esse rolinho com o cabelo da frente, ó. Puxando todo o cabelo aqui. A gente vai fazendo esse rolinho dando a volta em todo o nosso cabelo até atrás. Até encontrar esse outro lado aqui. Vou prender com uma piranha só pra conseguir fazer desse lado aqui a mesma coisa. Você vai pegar a franja e vai torcendo todo esse cabelo aqui. Depois que o cabelo encontrar aqui embaixo da orelha, você vai prender pra fazer um rabo baixo. Pode afofar o cabelo aqui um pouquinho. E tá pronto o nosso penteado. Mega rápido, muito fácil de fazer, não precisa de muita técnica e com certeza você vai conseguir fazer na sua casa. E é um penteado que fica lindo também pra usar com chapéu, se você gosta desse estilo. Espero que vocês tenham gostado da dica de hoje. Não esquece de acompanhar todos os conteúdos aqui do Tudo Elas. Um beijão e até o próximo. Tchau!